You are the icing on my cake, you are the smile I can't replace You are, you are The way you smile, the way you laugh, the way I can't help but catch Your joy, your joy Metaphorically, this song just says one thing, I love you Oi lindezas! We are filming on the car, you already know what it is, right? There's a vlog! I'm here with my love, hi love! Hello! We are going to Iels, here in Bahia We are the whole time in San Antonio de Jesus, which is pretty close to our city 40km from our city We went to align the car and we did a couple of things Look what I found! Ah, a palette estourada do momento de corretivo da Ruby Rose Eu tava louca atrás, tá todo mundo falando no Youtube, nos blogs sobre essa paletinha e eu finalmente achei a minha A gente não vai ficar exatamente na cidade de Ilhéus, a gente vai ficar num resort que fica pertinho, né, Mô? De Ilhéus A gente vai ficar no Canabrava A gente já fazia até planos de ir pra esse resort, só que lá é muito concorrido, a gente nunca achava vaga, nunca tava vazio e dessa vez deu certo Esse é o nosso quarto A gente ficou, aqui tem chalé e apartamento, a gente ficou no chalé Da cama, nossa baguncinha, TV, o bar, a roupa, tô aí! Aqui tá o chuveiro Vou pra ele lavá-lo Gente, o lugar é tão grande que eles dão esse mapa aqui pra gente, pra gente não se perder E desse lado aqui é o cardápio que tem segunda, terça, quarta, quinta e tal Um pouco andando a praia, um restaurante, um da parte do almoço e um restaurante que é a parte do jantar Olha o Batu! Uh! A gente deixou nossas coisas no quarto Agora a gente vai atrás do restaurante ou da pizzaria, sei lá, o que der vontade Pra poder comer, né, que a gente tá morto de fome Depois, a gente saiu que horas? 5 horas 5 horas e chegamos aqui 9 Pensa aí, muita fome de uma pessoa só, agora bora comer Porque comer é felicidade, comer é vida E aí E aí E aí E aí Olha meu prato Tem frutos do mar, camarão, salada, arroz Chinchim de galinha Prato é de pedreiro, mas coração é de mocinha Sobremesa Quinze milho E um pedacinho de chocolate Super Bowl Bom dia, lindezas! Ontem eu nem gravei mais nada pra vocês, porque a gente tava moído. Bem cansado mesmo. A gente só deu um rolezinho aqui à noite. Também a visibilidade não dava pra gravar, não ia ver direito. E agora a gente tá indo tomar café pra aproveitar o nosso dia. E o mozão pode dizer que é fitness. Mas de fitness ele não tem nada. Escolheu só fruta. Só fruta. Eu sou sim, nem de história. Não é fitness coisa nenhuma. Em casa vocês precisam ver o que ele come. Aqui, quando viaja, ele tá querendo dar uma de fitness. Aqui tá meu kit de sobrevivência. Pra ficar mais prático pra mim, eu separo em duas necessaires. Isso aqui é tudo de pele. Os produtos de pele e batons estão aqui. E nessa bolsa aqui é só os produtos de olhos. E os pincéis eu deixo separados assim. Naquele casezinho que vem, tipo da Sigma. E aí eu separo aqui tudo de pele. Os pincéis de pele. E os pincéis, alguns pincéis de olhos. Esse aqui, pra cá. Pele e os pincéis de olhos. Eu deixo separadinho assim, que pra mim é bem mais prático. Já passei produto solar. Agora eu vou passar esse BB Cream da L'Oreal no meu rosto. Pra dar uma cobertura nas manchas e tal. Espinha. Eu gosto de usar esse aqui durante o dia. Principalmente assim, praia e tal. E agora eu vou mostrar uma diquinha Mara pra vocês. Secador de cabelo. Esquenta ele assim, antes de usar. Aperta. Passei o BB Cream. Usei um blush da Vult. Esse aqui, pra ter quebrado. Esse aqui é a cor 03. Passei o BB Cream. Um pouquinho de blush. Passei a máscara de cílios. E peguei um batom líquido rosinha. Com o dedo mesmo, assim, no pincel. E passei na boca, só pra dar uma coradinha. Eu não queria uma cobertura alta. Então, quando eu não quero uma cobertura alta, eu faço assim, com o dedo. E espalho nos lados. E a make que eu faço, assim, dia a dia, praticamente é essa. Vamos aqui agora, atrás de lazer, atrás de uma piscina, alguma coisa. Tem duas piscinas aqui, gigantes. Só que uma tá reformando. Aí só tem a outra. Tem um lago também, farol. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer stand-up! Avalou! Pra você pensar em cair, se jogue logo. Rema do lado de cá, primeiro. Rema assim? Isso. Agora vai, rema de novo. Pra virar. Rema na direita, vai pra esquerda. Rema na esquerda, vai pra direita. E rema dos dois lados, vai pra frente. Então, sim. E a queda eu não perco, não. Agora é caiaque! Uh! Depois de muitas remadas, chegamos aqui numa quedinha d'água aqui. Olha como a gente tá juntinho, olha. Até nisso a gente tá juntinho. Uh! Tô caindo! Todo mundo quer entender o que foi que a gente fez. Olha, nós dois caíacos juntos. Hora de dar outra volta. Lá embaixo do castelo agora. Tchau! 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 Muito dinheiro me dá pra você Muito dinheiro te gerou pra você Se o seu filho tá caô Você me entende por favor Se eu sei de amor eu vou Se eu sei de amor eu vou Se eu sei de amor eu vou Agora fala aí, cadê minha sombrancelha? Cadê a sombrancelha da mulher, menina? Quem comeu? A água comeu Deram uma lambida aqui, ó Que ficou só a metade O resto tá aí mesmo Tem que chamar o CSI aí Pra conseguir descobrir onde foi Só o CSI aí pra descobrir Olha o prato dele De manhã foi assim Ah, viagem, eu esqueci Ele pegou mais dois pratos Com pão de queijo, omelete Um monte de coisa Mentira E o meu é esse aqui Feijão, arroz, salada, uma carnezinha Um frango Lanjar de coco mesmo O outro lado é cheio de fogo A gente tava no chalé Agora a gente tava no apartamento Oi Oi Angélica Esse aqui tem essa farantinha Olha o mar Tem rede Olha o mar Ai gente, o mar de lheu Bom dia Estamos indo tomar café Como vocês puderam ver o mar aqui É bem tranquilo Nem onda tem Então é super de boa Dá pra curtir à vontade Sem perigo Salva-vidas É, tem salva-vidas Ficam salva-vidas na piscina Naquela piscina Ficam salva-vidas aqui no mar Então, só relax Meu café Salada de frutas Pão de queijo Omelete Carne do sol Esse aqui é uma torta de frango Mas a gente chegou muito tarde Com o café Então ela já tava toda despedaçada Um iogurte de morango E um suco detox Porque eu sou bem zoeirinha Eu como, 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 como E acho que um suco desse vai fazer milagre Não sei amor Todo fitness ele Fruta Fruta Um tapiocazinha pra fruta Mas o que é que tem dentro dessa tapioca? Um presente Ai, tão difícil Eu só não tenho nada Tá pensando que parou por aí Olha o tanto de coisa mais que tem Um eléctrico Que Corre de beijo Doação Gente, essa aqui foi a piscina que eu falei pra vocês Que tava reformando Enorme também Ali é a parte da criança Ali é o castelinho E ela tá assim, né Formando A gente só pode usar a outra Meu prazo Eu não fiz pizza Peguei essa carne aqui Que se chama chambarinha Lasanha A bolonhesa Nhoque A bolonhesa Canelote De ricota E peguei logo Um tiramisu De sobremesa Porque tava no final já E eu quis logo pegar Tá bom? Tá bom? Tá bom É hora de dar tchau Tchau Canabraba Até a próxima Se Deus quiser Eu fiquei de falar um pouco Da história da cidade Pra vocês Mas como eu queria aproveitar Cada minuto Um resort Eu acabei nem falando Ilhéus é uma das maiores cidades Aqui do interior da Bahia Junto com Feira de Santana Vitória da Conquista O Nápoles E ela foi ambientada Em vários romances De Jorge Amado Um escritor maravilhoso Acho que todo mundo conhece Principalmente Gabriela Cravo e Canela E Terra Azul Sem Fim E teve a novela também Gabriela Que passou na Globo Eu não perdi Um capítulo Amava Gabriela Que passou em 2012 Na Globo É conhecida aqui Como a capital do cacau O forte aqui A produção de cacau Aqui fica pertinho De Itacaré Que é outro paraíso também Gente Itacaré é maravilhoso A gente já foi duas vezes É assim Incrível E a gente está indo Conhecer o centro histórico Agora Essa catedral aqui É a primeira mais bonita Fica no Rio Grande do Sul A segunda é Nossa Senhora da Aparecida E a terceira Que é esta aqui Aqui antigamente Existia dois modelos De missa Uma missa Que era Polvão Que durava Que era tipo Aquela do Prado Marcelo Lá em São Paulo É uma horinha Cai fora E a missa dos coronéis Que durava De três horas A três horas e meia Essa missa dos coronéis Era a missa Que é o seguinte Tuísca Meu avô Ele fazia um negócio Ele pegava o dinheiro Dos coronéis A nós três aqui Cada um dava 500 reais De ter saneamento básico Aqui também Eles queriam fazer isso E conseguiram Através do colonel Misael Tavares Eles conseguem trazer Para ir para a Iléus A família White Para fazer Alvando para cá Trazendo uma novidade Que a gente fala mal Dos portugueses Mas querendo ou não Eles trouxeram Muitas coisas boas Para o nosso país Assim Tudo que era convento Era em São Paulo Demorava de 28 a 30 dias Para chegar lá Compraram aquele ali